Gente, mais um tutorial da série de vídeos 10 looks de uma paleta. Estamos no quinto vídeo com a paletinha Sunflower e hoje eu fiz essa make. Continuo sem cílio puxinho porque vocês estão me pedindo muito. E essa opção também ficou linda, eu usei um batom marrom aí pra dar uma mudada. E se você já gostou dessa série de vídeos, já deixa like, se inscreve aqui no canal e bora conferir esse tutorial. Hoje a gente vai usar, gente, essas três cores aqui, ó, na diagonal, tá vendo? Eu quero fazer um olho bem escurão ainda com essa paleta. Esse é o quinto olho, então a gente tem muita coisa ainda pra ver aqui. Primeiro eu vou pegar um pincel assim e vou pegar essa cor aqui, ó, que eu tô apaixonada, tá vendo? Que é essa douradinha aqui, meio esverdeada. E vou começar com ela, aplicando onde? Abaixo da sobrancelha. Gente, como eu já disse pra vocês, tem gente que não gosta desse tom aqui. Aí pode passar outra mais clarinha também, tá? E eu aplico aqui em tudo, ó. E já trago aqui no comecinho do olho, ó. Assim. Esse douradinho a gente vai voltar com ele depois, porque conforme a gente vai usando as outras sombras, ele vai dando uma escurecida aqui e eu quero ele mais forte igual tá desse lado, tá? Aí eu faço assim. E, gente, vão conferindo os outros tutoriais com essa paletinha aqui, que eu vou deixando os links passando, mas vão conferindo também, tá? Esse é o quinto tutorial. Aí eu venho, gente, com esse mesmo pincel. Eu sempre falo pra vocês pra deixar um guardanapo ou um papel higiênico aqui. Limpa. E a gente vai vir com essa outra cor mais metálica também aqui, ó. Que é essa do meio, que é a solar. E vamos aplicar ela em toda a pálpebra móvel. A gente vai aplicando aqui, ó. Não chega até no comecinho não, tá? Primeiro com esse pincel assim, depois a gente vai ver onde a gente quer deixar ela mais forte, pega um outro pincel, mas mais pra frente a gente vai fazer isso. Ó, e aplica aqui assim. Ó, desse jeito. Na pálpebra móvel toda, já dá uma juntadinha com esse aqui. Vai mexendo assim, ó. Nessa sombra. E agora a gente volta, limpa o pincel novamente e volta com o douradinho. E mistura aqui, ó. Porque aí dá o efeito que a gente quer. É só pra dar uma misturadinha. Então pega bem pouquinho o produto e faz assim, ó. Tá vendo que ele mistura com o outro marrom? Assim. E agora, gente, eu vou pegar esse marrom aqui, ó. Que é o Terra, tá? Eu vou pegar ele. E um pincelzinho, esse daqui é o da Dylos, que eu amo, 18. E vou aplicar onde? Primeiro eu aplico aqui no finzinho do olho, ó. E já puxo um pouquinho pra cá no côncavo. Dando uma esfumadinha também, já. Ó, aqui. E assim. E, gente, pra dar o acabamento junto, como eu sempre faço aqui com vocês, eu vou pegar o lápis preto, esse meu da Toque de Natureza aqui, ó. Não tem fim, gente. Faz mil anos que eu uso ele. E aplico só do lado de fora, tá? Hoje eu não vou aplicar na linha d'água. Vou deixar a linha d'água sem nada. E vou aplicar ele aqui, tá? E aí o que eu faço? Pego um pincel lápis assim e aplico esse mesmo marrom pra esfumar aqui, ó. Assim. E, gente, o que eu faço? Venho com um pincel maior. Esse daqui meu é o E40 da Sigma. Inclusive, ele está no vídeo de favoritos. Se você não viu meu vídeo de favoritos, eu vou deixar o link aqui pra vocês conferirem. E eu vou fazer o quê? Esfumar esse fim do olho aqui, ó. E toda essa sombra marrom. E já unindo aqui com a parte de baixo, tá? Então eu vou esfumando aqui aquele negócio. Esfuma até cansar, né, gente? E que o segredo de um esfumado bonito é a gente ter paciência e ir fazendo devagar aí, tá? Então eu vou esfumando todo o côncavo aqui, ó. Desse jeito. E assim. A gente vai pegar um pincel de aplicar sombra assim e volta com aquele marrom. Que é o... O metálico. E aí a gente aplica onde? Aqui, ó. Na pálpebra móvel. Onde a gente tinha aplicado antes. Pra ficar mais forte. E também, gente, cuidado aqui com o comecinho do olho, tá? Vai dando uma misturadinha aí. Se achar que precisa, volta com o outro pincel. Aplica mais aqui no comecinho. Vai com paciência pra fazer esse olho aí. Que dá tudo certo. Ó. Fez isso, gente, ó. Tá vendo? Vem com um pincelzinho de esfumar, limpa aqui, ó. Pra você pegar alguma coisa. Se achar que quer escurecer um pouquinho aqui no fim, é só voltar com o marrom. E aí eu escureço onde? Só aqui, ó, gente. Só nesse pedacinho aqui mesmo, ó. Sem vir muito pra dentro com essa sombra, tá? E aí você coloca, volta com aquele pincel e esfuma aqui. Gente, o olho basicamente tá pronto. Qual o segredo agora? Muita máscara de cílios. Eu vou usar essa máscara de cílios da Boca Rosa, que eu tô começando a testar ela pra fazer resenha pra vocês, tá? E também faço um delineado fininho, igual eu fiz aqui, só pra ficar mais na impressão de mais cílios aqui. Porque como eu não tô usando os cílios postiços, gente, vocês tão me pedindo muito maquiagem sem cílio postiço. Porque vocês gostam de coisas que vocês usam mesmo, tá? Então por isso que algumas eu tô fazendo com, a maioria sem, porque vocês tão me pedindo bastante. Então aí você faz um delineado bem fininho e aplica máscara de cílios. Muita máscara de cílios, gente. Eu sempre falo pra vocês que eu aplico em torno de três ou quatro camadas. Lógico que depende do gosto de cada um. Mas eu vou lá fazer o delineado e aplicar a máscara de cílios e volto aqui pra falar com vocês. E aqui com a make pronta, gente, eu tô com o blush um pouquinho mais forte. Porque eu fiz um vídeo de dupe de um blush caro aí. Que é esse blush Orgasmo da Nars. Eu achei uma opção nacional mais barata que ele. Não super baratex, mas mais barata. Que em breve vocês vão ver essa resenha aqui e essa comparação. Mas fiquem ligadinhos. E, gente, de batom eu apliquei hoje um batom da Ricoste, que é o Cacau, que é esse marrom lindo, tá? Então esse foi o quinto tutorial usando a paletinha Sunflower. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial, de mais essa opção. Eu tô apaixonada por essas cores. Também vou fazer um vídeo, gente, em breve, de comparação dessa paletinha Sunflower com uma importada. Que vocês também já me pediram. Vocês estão me pedindo muito dupe aqui de opções mais baratas, né? E essa da Sunflower, na verdade, é bem parecida com uma importada aí. Que em breve eu mostro pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Se gostou, já deixa aquele like. Me conta aqui nos comentários se vocês têm alguma ideia de make com essa daqui. que vocês querem que eu faça também. Se vocês querem algum tutorial específico, também escreve aqui. E é isso, gente. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!